Filme triste que me fez chorar Oi nós nativa, vários malucos novamente Perituba assim que é, ainda é a mesma coisa Quem ouviu já botou fé, pois a zica tá solta Eu quero ver quem vai recorrer, vai resolver Melhor então é não dar sopa Pode crer, humildei, com a mente afoita Língua solta no rap, então cresce Autoestima na rima, não é só roupa Tchau, tchau! 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 Vários malucos novamente Perituba assim que é, ainda é a mesma coisa Quem ouviu já botou fé, pois a zica tá solta Eu quero ver quem vai recorrer, vai resolver Melhor então é não dar sopa Pode crer humilde, com a lente a foita Língua solta no rap, então cresce Autoestima na rima, não é só roupa Conflério que ensina, Jesus conduz e determina Tá igual aqui na vila, Bija, Mirão, Mirante Deixante, dominante, veradeiro, cinza, noite Tô abrindo, de hoje é baratinha de ontem É não importa, é sempre incomodo, é foda os homens Se é da Conde, não esconde, se é do Brooklyn, não se ilude Perituba tem uns man e tem nós, tem atitude Você já tá ligado, aí polícia não tem dó Você vai ver o que é aquilo Em Perituba, na vila, castiga sem dó E se nos pega só É já cansei de ouvir, morte aqui, morte ali Tá cada vez pior, então confira Meu rap é assim, sentimento na rima Igual ali na ferradura, vida é dura e insegura Me lembro do tempo da fartura Que eu não entendo, saudade me perturba Cadê os mano do Runei? Morreu porque você vai ver, não tem porquê Sempre é o mesmo motivo, porque Governo quer poder Poder e dinheiro, bocada por ter o futebol Cobre o direito dos homens como um nem só Novela da sete, pobre o das mulheres Sistema sabe onde investe, confere, confere Só tem vaga pra trampar, na polícia militar Corrupção vai aumentar, o mano vai arrebentar Então como esperar um bom lugar? Assim não dá Os mano, as minis, queitista, ladrão, união Fica sendo a chave do problema Sem ciúmes, sem inveja, sem intriga